E agora o programa Ressuar traz as principais inovações em prol da sustentabilidade e da responsabilidade social no mundo no Ressuar Notícias Internacional. Depois de doar recentemente 3 milhões de dólares para a ONG Oceana, líder em preservação marinha, o ator Leonardo DiCaprio anunciou a doação de mais de 7 milhões de dólares para programas de conservação dos oceanos da mesma entidade. O anúncio foi feito durante uma conferência no Departamento de Estado dos Estados Unidos. O valor doado pessoalmente pelo ator será repassado à ONG ao longo de dois anos. Com o objetivo de proporcionar aos moradores em situação de rua um momento pouco comum para eles, os publicitários Kylie Levitin e Max Pazak criaram a The Street Store, na África do Sul. Com cartazes de papelão, calçadas e muros, são transformados em uma loja de rua. O projeto convida pessoas a doarem roupas e deixarem elas expostas na loja, para que os moradores possam escolher o que mais gostam gratuitamente. Com o objetivo de estreitar as relações entre britânicos e brasileiros, o príncipe Harry desembarcou nesta semana no Brasil. Além de assistir alguns jogos da Copa, o herdeiro do trono britânico conheceu projetos sociais e visitou o projeto Braços Abertos em São Paulo, que atende dependentes químicos da Cracolândia. A programação da sua agenda também incluiu uma visita a um hospital da Rede Sara, centro de referência em tratamentos de reabilitação. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL